Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa temporada a gente está tendo uma briga bem interessante entre a McLaren e a Alpine pelo quarto lugar no Mundial de Construtores, tanto é que nesse grande prêmio da França eles estavam empatados com o mesmo número de pontos. E durante a prova a gente teve os carros ali bem próximos, tanto que em determinado momento o Norris chegou muito perto ali do Alonso, a Alpine alertou ele, mas Tuday não passava de mais uma estratégia do bicampeão. E-9-3, saímos um pouco em Sector 3. Sim, não tem problema, eu quero eles muito perto de mim, para matar os carros. Cominem, mate, só que você poste. Tchau, Fadi.